Glórias a Deus, olha só, entrando aqui para trazer a palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração e Deus é aquele que fala conosco nesta hora, veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus nesta hora então já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor e eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração neste momento olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida nesta hora lá em Lucas capítulo 7, versículo de número 12 Lucas 7, 12 ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade ia com ela observe só o que a palavra de Deus está nos dizendo está nos dizendo que quando Jesus chega em uma determinada cidade, ele se depara com algo ele se depara com um enterro estava acontecendo naquele lugar um cortejo fúnebre estava acontecendo exatamente naquela cidade um momento de despedida por quê? porque o filho único de uma viúva havia morrido e observe só uma coisa eu acredito que o ambiente não era não era um ambiente de brados, de alegria, de júbilo, não eu acredito que o ambiente era um ambiente de dor, de tristeza, de lágrima, de choro, de luto mas Jesus estava chegando naquele lugar eu não sei como está o ambiente aí agora eu não sei como está a situação dentro do teu lar neste momento eu não sei como está as coisas aí onde você se encontra mas de uma coisa eu tenho certeza Jesus foi ao teu encontro Jesus chegou na tua cidade Jesus chegou na tua casa Jesus chegou no meio dos teus então em nome de Jesus levanta a tua cabeça e te prepara para ver o sobrenatural acontecendo te prepara para ver o teu Deus mudando o quadro da tua história e operando milagres aí neste lugar se você já crê nessa palavra e entende que é para você declara aí nos comentários essa palavra é para mim Jesus essa palavra é para mim Senhor toma posse aí olha só a palavra do Senhor vai nos dizer que havia naquele lugar um cortejo fúnebre havia naquele lugar um momento de despedida pois o menino havia morrido mas deixa eu lhe falar uma coisa também haveria um momento de restituição talvez o teu coração está partido nessa hora talvez você está em momentos de lágrimas em momentos de dores em momentos de profunda tristeza talvez por algo que lhe foi arrancado mas deixa eu profetizar vai ter restituição na tua história vai eu acredito que naquele momento aquela mãe imaginou que nunca nunca mais teria alegria nunca mais voltaria a sorrir nunca mais voltaria a ter regozijo eu acredito que exatamente naquele momento da dor da perda ela imaginou que a sua vida estava acabada mas olha aqui Jesus estava chegando para dar uma nova história e ela teria alegria sim ela teria regozijo sim ela teria um novo tempo sim porque o Senhor estava chegando ali para operar milagres deixa eu profetizar sobre você nesse exato momento deixa eu profetizar sobre você você que está aí que talvez até comentou com alguém disse eu nunca mais vou ser feliz depois dessa perda eu nunca mais vou ser pleno depois dessa situação eu nunca mais vou voltar a ter ânimo a ter esperança ou acreditar depois disso que eu passei deixa eu falar algo aqui para você Jesus ele chega na tua história para operar milagre Jesus ele chega aí na tua vida para fazer o impossível Jesus foi ao teu encontro eu acredito que ele disse que não era por acaso que Jesus estava chegando exatamente naquele momento no momento da despedida no momento do cortejo fúnebre no momento do inter... eu não acredito que era coincidência não eu acredito que era providencial Jesus iria chegar exatamente no período mais difícil da vida daquela mulher para trazer uma nova história para ela e para a sua casa deixa eu profetizar sobre você nesta hora Jesus está chegando no período mais difícil da tua vida Jesus está chegando no período mais doloroso da tua história Jesus está chegando neste momento aí mesmo sabe para quê? para te dar uma nova vida para te dar um recomeço para mostrar que ele está no controle e para operar milagres aí neste lugar se você crê nessa palavra em nome de Jesus já confirma aí nos comentários Deus declara eu creio nesta palavra Senhor eu creio nesta palavra Deus recebe essa palavra aí agora observe só uma coisa a Bíblia vai nos falar que estavam levando aquele filho para a sepultura para o cemitério eles estavam em um cortejo fúnebre caminhando chegando até a porta da cidade levando para o cemitério a sepultura estava aguardando mas ela não iria tragá-lo você está entendendo? deixa eu falar algo aqui para você eu não sei o que a sepultura está esperando teu eu não sei para quem a sepultura está aberta aí ou para que essa sepultura está aberta aí eu não sei mas de uma coisa eu tenho certeza não vai tragar eu quero profetizar que no meio do caminho vai receber vida nova talvez você está dizendo assim missionário, o meu casamento está indo para a sepultura missionário, o meu ministério está indo para a sepultura missionário, a pessoa que eu amo está indo para a sepultura a minha história está indo para a sepultura eu não sei o que essa sepultura está esperando mas eu quero profetizar no meio do caminho vai ter vida nova e a sepultura vai ficar vazia no meio do caminho vai ter vida nova e vai fechar esta sepultura para a glória de Deus em nome de Jesus eu profetizo sobre você e sobre os teus que você vai ver o Senhor fechando essa sepultura e essa sepultura vai fechar vazia em nome do Senhor Jesus quem já está entendendo a palavra declara já estão entendendo a palavra Jesus já estou entendendo a palavra Senhor lá estava lá estava a sepultura aberta aguardando aquele caixão chegar até ela mas ele não iria chegar lá sabe por quê? porque o dono da vida ia encontrar no meio do caminho no meio daquela dor no meio daquela tristeza no meio daquela situação no meio daquela perda no meio daquela situação aquilo que parecia irreversível aquilo que parecia irremediável o Senhor ia agir eu não sei o que aí diante dos teus olhos ei mulher de Deus papai marcou esse encontro contigo ei homem de Deus o Senhor ele fala com você eu não sei o que parece irremediável aí eu não sei o que parece irreversível aí eu não sei o que parece que não tem mais jeito aí mas eu quero profetizar sobre você nesta hora vai ser aí que você vai ver a mão do teu Deus agindo vai ser aí que você vai ver o teu Deus transformando vai ser exatamente nesta situação que você vai ver o teu Deus dando vida nova pra glória do nome dele a morte não vai engolir o que é teu a morte não vai tragar o que te pertence a sepultura vai ser fechada vazia fechando a sepultura está a mão do Senhor neste momento fechando a sepultura está Deus nesta hora tem gente que tá aí ouvindo a palavra que já tá entendendo e os teus pensamentos já estão se voltando pra um lugar porque é lá que o teu Deus está operando aquela sepultura está sendo fechada e fechada vazia pra glória de Deus porque ainda tem promessa ainda tem propósito ainda tem muita coisa da parte de Deus pra se cumprir naquela vida se você crer nessa palavra toma posse já vai declarando aí é pra mim esta palavra Jesus é pra mim esta palavra Senhor declara aí pra glória do nome do Senhor e recebe olha só Deus tá falando com pessoas aqui nesta hora que estava olhando pra situação e estava achando irremediável né estava achando que ia caminhar de mal a pior estava levando o caixão, estava levando até a sepultura estava caminhando pra morte caminhando pro cemitério estava caminhando pro sepulcro mas no meio do caminho teve vida nova eu não sei o que tá caminhando de mal a pior aí mas vai ter que parar no meio do caminho pra ser transformado vai ter que parar no meio do caminho pra receber milagre vai ter que parar no meio do caminho pra viver um grande agir de Deus é coisa linda a papai tá dizendo não é coincidência você tá aqui ouvindo essa palavra agora não e exatamente isso não é coincidência é porque o Senhor ele chega no pior momento da tua história pra te socorrer e te prepara porque dentro desta situação vai ter milagre aquela sepultura foi fechada e vazia sabe por quê? porque aquele que estava no caixão recebeu vida nova se pôs de pé e o Senhor grande milagre operou naquele lugar e eu profetizo um grande agir de Deus na tua vida na tua família na tua casa no meio dos teus pra glória do nome do nosso Deus se você já crê toma posse e entende que essa sepultura fecha vazia na tua família no meio dos teus diante daqueles que você está apresentando em oração já confirma aí nos comentários com o teu amém amém